Oi galera, esse é o meu, o dele, o dela, o nosso canal E hoje nós temos aqui Tente não comer É, e também, é, deixe nos comentários se você já fizer vídeo assim E curta E a comida que você mais gosta Também A meta de likes é 10 mil likes Essa pulseira também Para, fala, machuca Uia Uia Qual é isso? Aí ali no primeiro Ah tá Não era eu que ia pegar? Não, era isso, como é que faz? Não, lembra, coloca ali Não, me tira, vai, vem aqui Ah tá Ah tá aqui É revirado É revirado É que roubado Cheio de pimenta Quantas vezes não pode comer? Todas Se comer só um Se relaxar Perde Se relaxar Se relaxar Tem que comer menos, perde Se relaxar tem que pegar Vai Se relaxar tem que pegar Você vai querer? Vocês vão querer? Eu não quero Foi de boa Será que a gente comia? Nós ficou Nós ficou Nós ficou 12 horas Sem comer Gente De um Que uuuhuuhu E o E o É o Mas só foi pra mão Se ela não vale Dá sim Aí a Julia não vai existir a Nutella Vai Vai Como é que eu vi? Vai ter Come mais dois Mais dois? Olha Pega mais Mas Pega Dois Só Ela pode pegar Vamos Não posso Vai Deixa ali Vai Próximo canal Não pode Não pode Ele já pegou Não pode Próximo canal O Próximo Ah Vai Jogar isso aqui É Não Não Vai ter que colocar Na mesa Ah Vou jogar o leite Eu só não Não Peraí Deixa eu pegar O seu Vou né Que não é Isso Ô Gabriel Olha Lá 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 Falando isso Eu quero Mandar oi Pra sete pessoas Primeira Beijo Beijo Segunda Ariely Beijo Você Tia Quarto Maria Gabriela Um beijo Quinto Professora Silvana Um beijo pra você Te amo Sexto Sexto Um beijo pra gente Um beijo aí Sétimo E último Um beijo Pera Pra Leandro Que você tá trabalhando Agora De polvilho Salcato E olha E quem pegar Relar Relar No biscoito No biscoito Você vai querer? Pega Olha Você vai querer? Então ninguém quis Gente Agora é Esse negócio aqui Né? É É Você sabe Isso Não Deixa eu Pega Depois É Cruque É Cruque Ideal Não tira tudo Não Deixa eu Colocar É Depois vai Colocar Leite Tá Tá Então já Pega Leite Lá Eu comprei Minha Mãe Comprou Um De letrinha Ah De letrinha É Sopinho De letra Já Comi Vai Isso Gente Não pode Comer Não Não Pode Não É Fiquei Minha Feito Não Pode Pode Gostei Pega Pega Eu Não Comi É Tu Lá Pra Fala Vai Líder Põe Fora Leite Para João Vitor Pega Uma Crianeta Deus Pega João Vitor Gente Olha Acho Que Essa Não Resiste Esse Comeu Não O Júlio Vitor Peneu Ele Comeu O Brigadeiro Comeu O Júlio O Júlio Eu Não Não Coloca Na Boca O Que É Vai Tem Que Júlio Ah Não Eu Tô Pegando Tudo Não Tem Ah Tem Sim Não, não tem Você tá pegando um garfo Você tá pegando um faca agora Você tá pegando um garfo Não tem, querida Guarda lá Não é com essa colher mesmo, você não tem nojo da Estela Vou lavar aqui, gente, ó Eu tenho outro desse igual Pega aí Pega aí Aqui, gente Ai, eu quero Não pode comer Tá trabalhando Pode Gente, isso não quer Vai aí Ele já comeu um Dois Ali, ó Ele comeu Ele comeu um, né Daí, você vai comer Você sabe qual que eu vou comer? Você sabe qual que eu não resisto? É, gente, vai Ai, não tem erótica que não é que eu vou comer Ah, tá Não pode dois Então Vai comer Não pode, já vê Não pode É dela isso aqui agora Vai guardar ali Já vai pra comer Gente, eu quero ganhar Ah, não, calma, calma Agora o outro é Passou Ó, calma Não, já tem um copo ali Ei, senhor, não vale Aí, eu tenho minha boca Vai Gente Quem falou Você Pega o mais bonito Olha a garelinha É melhor não Porque você faz cagada Já na escola Eu tenho minha boca pra ir Suco de uia De uia Suco de uia Olha Eu sei que aqui É café Mentira Suco de uia Eu sei que aqui Ninguém vai Que Mas não é chegado A suco de uia Não é Não é chegado A suco de uia Sabe Como ele comeu O negócio ardido Ele deve Estar Com sede E ela comeu Um negócio Que já tinha Água Então É Leite Com Sucrido Então ela Não Estar com sede Agora Gente, eu vou ali Não vai poder Vai beber Não Decide Não Eu vou Não Agora vai ser Eu vou pegar A bolacha De chiclete Pega lá De chiclete Tá certo? Não sei o que é verdade Pega só três bolachas Isso Não Deixa eu Deixa eu Chega Chega do que? De bolacha Olha gente Eu só tô pegando pra mostrar Aqui tem chiclete 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 Vai querer comer Não Vai querer comer? Não Olha É chiclete Olha É É verdade Eu achei Sabor Floresta negra Chiclete Cereja Chiclete Cereja Gente O chipzinho Doce Ele não vai ser Reistir O chipz doce O negócio Parecido com aquele Já foi? O negócio Parecido com aquele Eu vou pegar o próximo Não Não? Au E o último Gente Por que que eu fui comer Por que? E se empatar Ninguém vai ganhar Um presente Tá gente Mas eu não vou ganhar Só que na outra Será rodada É me que a gente vai ganhar Gente o José vai ganhar Né? É Eu 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 Não Eu 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 Ai Meu Deus Eu 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 Pato Ninguém ganhou um presente Fala as coisas É porque eu não tenho compre esses patentes Muito bom não estar Cuidado Mãe não foi trabalhar porque era pobre Ela ganhou aqui Eu cheguei e a mãe dela Ela larga com a mãe dela Ela ainda não pudesse E eu falava para você e fala que eu dormi na sua cama Aí ela vai te falando Você não me foi lá em uma coisa Um, um, um.